Mais, ó, ó, por encasar, mano. Já tô caindo com as lendas do Brasil. Ah, lá, Gratola. Agora eu sou o ADC, viu? Perdemos. O cara pediu o midi. O cara pediu o midi, ó. Eu tô bot agora. Perdemos. Eu fiz a boa. Não ganho com o bot, grátis. Africano, tá? Te amo. Melhor Heimer do Brasil. Cara, eu não tô pedindo o ganho aqui. Tá sem ficando. Então eu não vou ganho cá. Bote um. Ai, 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 ai. Deixa eu guardar aqui só pra ver se não vai acontecer putaria, né? Não. Pra aquele setor. Se eu botar as torrezinhas aqui, elas não vão roubar não, né? Não, não. Pelo amor de Deus. Nossa, bota o mar no sapo. Duvido. Sim, isso que eu vou fazer, cara. Dog. Quando que eles vão nascer? Eu posso ir base? Não, dá um tapinha no blue e vai bot. Nossa, tem que dar um tapinha ainda. Ó, dois tapas, então. Será que eu perco o blue? Meu Deus. Meu Deus. É só eu recordar o outro ataque, meu. Elas dão 20 de dano por hit. Perdi. Perda lá, mano. Tá lá. Ô, Gratis, você se diverte jogando LOL? Só com você, cara. Mas, tipo, jogar sozinho lá é meio frustrante, né? Ah, é triste, né? É, o jogador é mais divertido, cara. Você vai bater um dozada com o Rastar de raiz? Ah, eu ia dropar essa conta, né? Mas a gente tá ganhando. Não, ele tá aí já, né? Já viu ele, né? Não vi. Não? Viu sim, tá? Do seu lado, porra. Cara, eu vi o licinha aí do seu lado. Como você não viu ele, cara? Eu vi pelo minimapa. Ah, eu acho que eu sou burro. Do seu lado, porra. Morri. F. Mano. Cara. Ai, Nivea. Botou um Zed pra dar recal. Sim, mas você tá brincando com ele assim ainda, cara. Mano, não tô brincando. Tô tomando um pau aqui. Pai! Não, me bolha. Nossa, o Sanami tem delay, cara. Esse Pai que tava morto. What the fuck? Eu joguei bem mecanicamente, mas, porra, me atrasei pra caralho. Pô, você tá vendo que a Nivea tá arregaçando o Zed, né? Isso não faz sentido. Mano, o Zed de Conqueror contra aquele time ali, velho, faz algum sentido, velho? Sei lá, mano. Pra mim nada faz sentido. Mano, sete men de jogo, ninguém morreu ainda. Jogo do Raelo. Capa do Capa, né? CNA Raelo, que um Zed toma pavoro pro Manívia. Esse Zed já tá esmurfando, velho. Strike. Ai, eu ia ultar. Minha animação de ult é muito lenta, velho. Mano, eu tô com muita vontade de ser tóxico agora, ô Gratis. Eu quero fazer aquele comentário irônico, assim, falar se o Zed não quer ajuda, porque eu não sabia que o Zed ia perder a panívia, a mid. Sabe o que me deixa mais tiltado ainda? É que o Zed não é um boneco feito pra ajudar o time, tá ligado? É um boneco feito pra ser bom e você matar, velho. Boa, Nami. Cê é louco. Tem uma Nami fazendo mais coisa no mapa do que um Zed. Mano, tipo, acontece umas coisas nesse jogo, cara, que eu não consigo entender como. Tô subindo, tô subindo. Morreu? Não. Ai, Nami, 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 Nami. A Nívia perdeu o Egg. É agora ou nunca. Eu acho que ele vai levar meu top. Eu tô de Heimer, tá safe esse jogo. Eu tenho exausti pra ela. Boa noite, meu lindo. Opa. Ai, morri. O que? O nosso top perdeu a torre já, mano? Cara, mas esses moleques são muito ruins jogando LOL, cara. O que que é isso, mano? O cara foi solado por uma Chivana top de Ghost, jogando de Jace. Vai tomar no meio do seu cu, moleque. Caralho. Isso aí, Gratola. Bota pra fora. Como que um Jace perde, morre por uma Chivana, cara? O herói é, mano, ele é melee, ranged. Mano, ele tem combo, combo, poke. O herói tem tudo, cara. É, na verdade, ele não vem com o dedo, né? Cara, eu tô contra a Chivana afidada e o Pyke provavelmente vai vir em bot. É, Gratola. Vai ter que carregar, papai. Vai ter que carregar esse game aí. Esse game aqui não tem como, não. Nunca vi. Tipo, eu tô literalmente ganhando 1v2, cara. Cadê meu time? O Pyke tava a minha vida. Ele tá indo mid agora, né? Ai, morri. Caralho, velho. Top difícil da pão. É, tipo, é literalmente... Não é que a Chivana tá grande. É que, tipo, a gente não tem top lane e não tem mid lane, mano. Tem uma Nivea andando home em cima de um Zed, cara. Olha o Zed jogando. Olha isso. Detalhe. Ele estava alto o fio no bot e eu dei a lane para ele, cara. Vamos ganhar, então. Vamos fazer um esforço extra. Eu achei que o herói pokeava, cara. Queria beitar o cara, quase que eu morri. Pior que eu tô afim de abrir o Netflix hoje também, hein? Nesse friozinho. Mano, e aí? Ninguém vai matar a Nivea? Ah, mano. O Fuscão tava batendo ali, cara. Ó o dinzão. Nossa, pior que o Baron vai nascer em 25. Não vai dar tempo. Caralho, mano. Eu lutei duas vezes, mano. Nessa fucking team fight. Grátis, Diff, né? Não sei se é o chat. Aqui só tô vendo o Pog grátis, velho. No meu chat os caras estão conversando sobre ciência, educação. Os caras estão em outro mundo aqui. Caralho, mano. Aí você transcendeu, hein, Grátis? Estrelas, o amor, falando que a Morena fugiu. Caralho, ele transcendeu, velho. Cara, eu imagino que eu acho que se eu ligar a minha stream e ir dormir, meu chat continua, eu acho, cara. Eu acho que eu sou inútil aqui. A Nivea tá sem Eggerson. Tem três mid. Opa. Um já foi, hein? Ó nossos splitter barra assassino começaram a jogar League of Legends. Puxa ele de cantinho. Ah, mas... Puxa mais, puxa mais. Mas os caras começaram a jogar bem agora, velho. Eu tenho que admitir. O Pyke. E o Pyke também eu tenho que admitir que ele tá sendo diferencial, viu? Ah, mas o Pyke, ele tá tentando, né? Como assim? Você tá fazendo play estúpida, velho? É tipo o player que fica invadinho sem pressão. Já viu o Pimp Menta jogando? Ele invade sempre, independente do mundo. Ainda bem que eu jogo mid, porque daí eu sempre pego a pressão, level 1, 2, 3, 4, né? Sim. Ó, vou no Jhin. Eles têm... Ó, eu estunei. Cara, que ótimo! Ai, que Jhin bom, velho. Eu acho que ele deu o Ghost na hora. Você acredita? O Jhin morreu. Boa, Limp. Caralho! Ó, dá pra ir, Baron. Porra, Jace! O cara tirou a chivana do meu stun, cara. Ah, ah, ah! Tá em você? Ó, o Get Dedinha, ele não tem flash. Ih, ele flashou. Ele não tem flash? Ele acabou de flashar. Ou ele deu o item. Ele tá funcionado. Flash. O quê? Tudo bem, o meu ultimate pelo flash tá ótimo. É, é só proteger essas duas catapas que elas vão GG. Fica por aqui, assim, tá vendo? Morri. Rotei. Morri. Caralho, o cara crucificou o Lee, velho. Vai que tá de outra das... Eu sabia, eu tava sentindo nas plays dele. Jogador impacientíssimo. Eu joguei, mano, cansado pra porra, né? Mano, eu joguei no automático. Nem pensei muito na estratégia, mano. Eu só, mano, farmei e dei porrada nos caras, mano. É isso. Assim que é bom. Monstro, Gratis. Liderança em estratégia. Smurfou, né, Gratis? Não, Smurfei. Olha o meu dano, cara. Pelo amor de Deus. Não, deixa eu ver. Vou pegar a piroca pra fora. Deixa eu ver. Top damage. Poggers. Top damage, cara. É isso, porra. Poggers, poggers. É isso, Gratola. Muito obrigado pelos do. Se eu quiser jogar mais qualquer dia aí, amanhã, não sei. É nóis. Mano, se eu estiver online e você quiser jogar um dozinho, só colar, mano. Só que daqui a pouco as minhas contas pegam de mestre, tá ligado?